Fala família, mais um Sepulveda Responde e a pergunta é do Alexandre Lima, excelente pergunta por sinal Boa noite, e-mail curto e pergunta objetiva Sou fã de scooter, mas pelo preço das scooters no Brasil, passando pela Kinko até a Yamaha, picolé de chuju Aí isso é que eu tô falando Está me levando às twins da Royal Winfield Pergunta, vale a pena pegar o dinheiro da N-Max, desculpa, da X-Max 250 e investir na Royal? Alexandre Shrek de BH E o título que é dele, tá? A X-Max virou bolha de sabão? O Alexandre, adorei a sua pergunta Muito pertinente pra esse período que a gente tá passando, esse período pandêmico, né? E, cara, a X-Max, ela virou bolha mesmo, virou uma bolha de sabão, perfeito, cara Acho que a melhor definição da X-Max nos tempos de hoje é que ela é uma bolha Uma bolha de sabão que já já vai por cá Ela tá no hype, né? A galera tá... é uma moto, é um scooter hypada A galera tá no hype aí do lançamento É uma excelente scooter e, na minha opinião, a melhor da categoria Dessas de 250 a 300 cilindradas Se bem que 250 a 300 cilindradas é a melhor Inclusive melhor do que as outras de baixa cilindrada De 150 a 160, claro Mas vamos lá As concorrentes diretas da X-Max A Kinko, que é a People Kinko People 300 A Kinko Downtown, excelente A Dafra, a que eu tive, que é a Sitcom 300 Tem agora a HD 300 da Dafra, que é uma Sitcom atualizada, né? Que, por sinal, os caras cagaram nessa moto Tiraram a bolha Colocaram algumas coisas interessantes Mas tiraram o grande... a grande funcionalidade da bolha Que eu acho que foi uma lástima que eles fizeram isso Mas a moto é basicamente uma Sitcom com melhoramentos E aí, vem... você tem as mais fraquinhas, né? De motorização, que é a PCX e a N-Max E a X-Max, ela chega no mercado Chutando a porta mesmo A Honda dorme no ponto com... Ao invés de trazer pra cá a força Ah, eu esqueci de falar da horrorosa SH300 Excelente, mas horrorosa SH300 da Honda Que é realmente uma moto excelente Ela é durável É muito resistente Muito confiável Econômica Cara E horrorosa Né? Horrorosa Mas isso pouco importa A questão da beleza pouco importa, né? O que vale é a qualidade da moto Ela realmente... a SH300 da Honda Tem qualidade, mas é uma moto muito cara Seguro caro Tudo é caro E aí, quando você vai pra uma Downtown Kinko Ou até mesmo uma Sitcom Você tem aí um custo-benefício interessante Mas vamos lá E todas são muito boas, tá? Todas as que eu tô citando aqui São muito boas Inclusive, o mercado de scooter aqui no Brasil Ele tá muito bem servido Na minha opinião Porque você tem motos Sua maioria Muito confiáveis Muito resistentes Econômicas Com uma manutenção adequada Pra uma scooter E aí pra você Que quer nesse período aí de crise Porque a gente vai passar pelo menos aí Uns 5 anos em crise E tá pensando em deixar o carro na garagem Ou vender o carro Ter mais economia Mais mobilidade As scooters vão dominar o mercado Nesses próximos 5 anos Essa é a visão De muitos especialistas É que as scooters vão As scooters já tem aí Um crescimento exponencial Nos últimos 5 anos As vendas aumentaram A visão do brasileiro tem mudado Muito em relação às scooters E aí você tem Uma previsão aí Pra mais 5 anos De crescimento absoluto Das scooters Porque você tem Um uso mais urbano Você tem mais economia Conforto E aí, claro Eu não tô falando do conforto Em relação à suspensão Porque suspensão de scooter Não é confortável De todas Mas quando a gente fala De conforto Da proteção que você tem nas pernas De você ir pro trabalho Não se molhar todo Porque aquele escudo frontal Das scooters Protege Você tem uma forma de pilotagem Que é de certa forma segura Que você vai sentado Praticamente Não montado Tem diferença, tá, pessoal? Então E é uma moto automática Que você só tem que acelerar E acabou Eu digo isso Porque, galera É muito gostoso realmente Você enfrentar um trânsito Que é chato pra caramba E você tá de scooter É só acelerar Independente se você escuta É pequeno ou grande Eu esqueci de falar Da Maxime Maxime 400 da Dafra Que é um trambolhão É uma moto muito grande Gosto da moto Tem qualidade Mas é um trambolhão Alexandre Sobre comprar Uma Royal Enfield Uma Twin Com esse dinheiro Ao invés de pegar Uma X-Max 250 Cara Eu vou pedir Que você espere Um pouco mais Esse momento De agora Ele tá muito turbulento A gente tá ainda No meio de 2020 Esse vídeo tá sendo gravado Em julho de 2020 E eu não vejo Um momento ideal Pra você tomar Uma decisão dessa Eu acho a X-Max 250 Uma excelente scooter É uma moto Que você vai ter Um uso Muito proveitoso No meio urbano Bem diferente De uma Twin E aí não desmerecendo As Twins da Royal Enfield De forma alguma Eu gosto delas Eu teria a Interceptor Tranquilamente Só que Quando você faz No ponto Na ponta do lápis Consumo Usabilidade no meio urbano Ciclística Eu acho que A X-Max 250 Ela fica Uma motocicleta Mais adequada Pra você fazer Esse tipo de uso Mais urbano E aí eu acho Que vale mais a pena Uma X-Max 250 Agora Se você quer Uma moto Pra viajar Uma moto Mais estilosa Enfim Uma moto E aí eu não tô Nem falando de potência Eu não tô falando Pelo fato De ser Uma moto Old school Com cara vintage Enfim Eu não tô falando De potência Nem de torque Na ficha técnica Eu tô falando Da usabilidade Mesmo De uma twin No meio urbano Eu prefiro Uma X-Max 250 Que acaba sendo Uma moto Até mais versátil Do que Uma Interceptor Uma Interceptor Dá pra rodar na cidade Claro que dá Tranquilo Mas quando eu vejo O custo-benefício De uma De uma scooter De uma X-Max 250 Supera O custo-benefício De uma Interceptor Ou uma Continente LGT Então Nessa situação Específica Da sua pergunta Eu acho que você Deveria esperar Um pouco Início de 2021 Até mesmo Meio de 2021 Aí eu acho Que você vai ter Uma escolha Mais Mais clara Mais Até com os valores Mais claros Pra você E aí vamos lá X-Max 250 Bolha de sabão Com certeza Por que Chegou Raipada Sem dúvida A melhor moto Uma moto que tem Controle de tração Galera Scooter com controle de tração Tem uma litragem Embaixo do banco Gigantesca Você coloca Facilmente Dois capacetes Você leva as compras Se você nem quiser Instalar um bauleto Nem precisa De certa forma Porque você tem Tanto espaço Embaixo Mas claro Muitos proprietários Vão dar preferência A colocar também um bauleto Pra você aumentar Ainda mais A carga dessa motocicleta Eu penso em ter Uma X-Max Mais pra frente Quando esse preço Desraipar E essa bolha Pocar E o que que é Bolha galera Bolha é o hype É A moto é inflacionada Pela procura Né Oferta e demanda Então você tem aí Muitas pessoas Interessadas Na X-Max Porque a moto Tá raipada Você tem Muita gente aí Que viu A possibilidade De trocar Sua scooter Antiga Pela scooter Nova Uma scooter Realmente Boa Que tem Um diferencial Só que a moto Chegou aqui Com um valor Proposto Um valor Sugerido De 22 mil reais 22 mil e novecentos Se não me engano 22 mil reais 21 mil e novecentos De lançamento E um valor bom Porque quando você Vai comparar Com a Downtown Com a Citycom E com a SH300 Você tem aí Uma moto Que chegou Com o mesmo valor E aí eu digo Quando ela foi lançada E isso foi em abril Acho que foi em abril Pouco antes de Foi março Abril Pouco antes da pandemia Houve uma pré-venda Em março E a moto foi De certa forma Começou a ser liberada E vendida De fato Em abril Mas Abril de Desculpa 2020 E a moto Começou a ter a pré-venda Em março De 2020 Ou seja Não tinha ainda A quarentena A pandemia Não estava desse jeito Então ela ainda Conseguia manter Esse preço De 22 mil e novecentos Ou 21 mil e novecentos Me corrija se eu estiver errado Tá galera E aí Muita gente fez a pré-compra Inclusive meu amigo Rick Fortes Do canal Papo na Moto O Rick comprou Nesse valor Ele comprou logo Que foi lançado Na pré-venda Ele fez a compra Comprou num valor Muito bom Inclusive um valor Adequado A Downtown Sitcom Repito isso E a SH300 Beleza Esses primeiros compradores Eles fizeram Uma compra muito boa Fizeram Uma bela Aquisição Só que Entrando quarentena Pandemia O mercado ficou doido A Yamaha Picolé de chuchu Não pensou duas vezes Em aumentar essa moto Hoje você encontra Uma X-Max 250 A 26 28 mil reais Dependendo da localização Pois é galera 28 mil reais Num scooter dessa De 300 cilindradas De 250 250 cilindradas Não são nem 300 cilindradas 249 centímetros cúbicos De cilindrada Então É É É meio louco isso Mesmo a moto Tendo Muitos elogios Ganhou prêmio de design É uma moto Que tem aí Controle de tração ABS nos dois canais É uma moto confortável É uma moto de grande porte É uma moto que dá pra viajar Uma moto muito econômica Mas galera 28 mil Num scooter Dessa Não vale Então Por isso que O Alexandre De forma muito assertiva Ele fala da bolha A bolha é o hype Galera Então Não vale Tá E essa bolha Vai pocar Vai pocar Quando o tio Chico Essa bolha vai pocar Eu acho que no máximo Aí Em 2022 Eu acho que 2022 2021 Que é o ano que vem Ainda vai tá Raipado Vai tá na bolha Mas em breve A Honda deve lançar A Forza 300 A Honda Ela entende Que ficou pra trás Ela não tem Nenhuma moto Que bata de frente Com a A X-Max 250 E aí Acredito que sim A Honda Traga a Forza 300 Que é essa Que vocês estão vendo Aí agora Essa moto aí Ela bate de frente É uma moto E eu espero que ela venha Com todos os acessórios Que tem lá na Europa Eu quero que vocês Reflitam bastante Se Vale a pena Você pagar 28 mil Numa X-Max 250 Ou esperar um pouco mais Guardar esse dinheiro Se você tem uma Scooter Tá pensando em trocar Espera um pouco mais Roda mais com o teu scooter Espera baixar Esse hype Espera essa bolha Pocar Em breve Vocês verão aí Muitas bolhas Pocarem Não tem só a bolha Da X-Max 250 Tem a bolha Da CB500X 2020 Tem a bolha De alguns lançamentos Que rolaram Principalmente das motos De maior cilindrada Tem a bolha Vou dar exemplo De uma bolha De uma moto De maior cilindrada Que é a Tiger 900 Que é uma moto excelente Muito boa mesmo Mas não vale 60 mil Que tá pedindo E virão Alguns lançamentos Que vão chegar Já no hype E na bolha E eu penso Que como a gente Tá em crise As montadoras Estão aproveitando Essa situação Pra aumentar O preço Então não vale a pena Comprar Se você não conseguir Comprar no preço Que existia antes Da pandemia E essas motos De lançamento É muito comum Que eles lancem Num preço mais baixo Pra pessoa comprar E logo depois E logo depois Aumente Isso é uma prática comum Mas se você espera Um ano Dois A bolha Poca E o preço Baixa Talvez demore Um pouco mais Pra baixar O preço Da XMAX 250 Exatamente por causa Da pandemia Da diminuição De produção Mas eu acredito Que daqui Pra seis meses Ou seja Início de 2021 Final de 2020 A gente tem aí Uma produção O retorno Da produção Já mais Equilibrado Pra demanda Pra oferta E a demanda E esses valores Fiquem mais Arrefecidos Essa é a minha esperança Mas pode ser também Porque brasileiro É trouxa Então Muitos brasileiros São trouxas Estão comprando Loucamente Estão comprando E não estão se importando Em pagar juros altos Em pagar valor Com ágio pandêmico Então nem aí Continuam comprando As motos Sem pensar No consumo consciente Se você não sabe O que é consumo consciente Assiste esse vídeo Aqui que eu coloquei Consumo consciente E aí dá uma assistida Pra você ver O que é isso E dá valor Ao seu dinheiro Então Enquanto tiver Brasileiro trouxa Pagando Ficando na fila De espera Pra pagar 26, 28 mil Numa moto Que vale 22 Infelizmente O preço Não vai baixar E essa bolha Vai continuar Crescendo 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 Então É o meu papel Aqui chamar atenção Então Alexandre Tá hypada Essa bolha Vai demorar um pouco Pra apocar Eu espero Que essa bolha Estoure Em 2022 Mas vai demorar Um pouquinho Talvez até um pouco mais É isso Mas deixa aí Seu comentário Quero saber aí Se você também Pensa que tá hypada Quais são as motos Além da X-Max 250 Estão hypadas Estão na bolha Coloca aqui Seu comentário Eu quero Vai ser bem legal A gente fazer a leitura Dos comentários Pra gente entender Quais são as motos E aí não é só Moto zero quilômetro Não Pode ser moto usada Semi nova Motos que já foram lançadas Antes e continuam Na bolha E aí também Além de você colocar Quais são as motos Que estão na bolha Coloca aí Qual a sua previsão Em que ano Em que mês Sei lá Que século Que essa bolha Vai estourar Da moto que você tá sugerindo Deixa aqui no comentário Tá bom? Galera Peço que você seja membro Aqui do canal Clica aqui no botão Seja membro Me ajuda de alguma forma Não esquece De dar o joinha Pessoal Deixa eu dar o tempo aqui Dá o joinha aí Vai Vamos lá Ajuda o tio Você vai fazer com que Esse maldito robô do YouTube Dê relevância ao canal E é esse vídeo aqui Tá bom? Deixa o joinha aí Participe do Do Instagram É isso aí galera É o Instagram do canal Com promoções A gente tá crescendo Cada vez mais no Instagram E eu tô Todo dia postando As promoções Dos meus patrocinadores Tá bom? Aqui Acessa também ChicoSepulveda.com.br Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau